Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do Marcelo Eduardo em Floripa E aqui está pronto o arroz feito com leite de coco Que eu vou mostrar para vocês agora E para você que está vindo morar em Florianópolis, São José Pajosa Ou em qualquer outro lugar do mundo Não esqueça de fazer esse arroz que eu coloquei a receita no vídeo anterior E dá uma queca também, tem um vídeo aí no canal Corre aí no canal para você conferir o passo a passo que eu fiz aí no vídeo, tá? Então aqui foi só no final para mostrar para vocês como que ficou aqui a muqueca Eu vou trazer a câmera aqui para ficar melhor Porque às vezes está caindo a câmera Olha só pessoal, esta muqueca aqui Olha só que linda que ficou Com batata, tem pessoas que não gostam de batata, né? E aqui é o arroz, o arroz com o leite de coco E você quase que não vê Sabe? Olha só Olha só que maravilha, fica bem soltinho, ó E uma saladinha ali para completar Eu vou colocar aqui rápido para vocês verem Que eu não comi ainda Eu vou colocar aqui para poder experimentar Um pouquinho aqui com vocês Para ver como é que ficou saboroso Vou pegar uma outra colher Espera ainda, só um instante Que eu já volto O celular está com suporte, mas está caindo direto Aí pessoal, olha só Vou pegar a colher Olha só O peixe tem um peixe gostoso Olha a batata como que fica, olha Pessoal não sabe o que está perdendo Peixe sem espinha, né? Claro Olha esse molho Vamos ver aqui como que fica Olha como que fica cremoso Tem gente que faz muito aguado Eu não gosto Eu gosto bem cremoso Esse aqui é um prato bem rápido Que dá para fazer aí Para você comer, olha Até aqui Qualquer dia da semana Olha só Muito bom Igual essa batata aqui, olha Hum Quem gosta de batata assim que nem eu Nossa gente, ficou muito bom Não é porque foi eu que fiz não Mas caprichei Então corre aí no canal Você que está chegando aí agora Eu mostro aqui as ruas de Florianópolis São José, Palhaço e Iguaçu Para você que está vindo morar aqui Em São José E hoje fiz essa receita aqui Para quem mora sozinho aí Muqueca baiana Bem apimentada Arroz com leite de coco E o passo a passo está aí no vídeo do canal Corre Que você logo vai ver o vídeo aí Tem na capa, né? Ficou muito bom E com certeza você vai Amar se você fizer aí na sua casa Essa receita, hein? Não precisa esperar Nenhuma data comemorativa Você pode fazer qualquer dia da semana Sábado, domingo Uma delícia Corre aí no canal Faz já aí a receita E eu vou comer aqui Porque não dá para ficar segurando o celular Que o suporte está caindo Está caindo o celular Tá bom, gente? Então eu vou aguardar aí a sua inscrição no canal Ativa o sininho Que logo, logo eu vou estar pelas ruas de Floripa Tá bom? Forte abraço Beijão Valeu Tchau Tchau